O rapper vem da província mais ao norte do país, vem de cabina. Ele prepara o lançamento da sua obra discográfica intitulada Homem de Muita Fé, com o apadreamento da publicitária, isso mesmo, da publicitária Massa K. Produções. O álbum é ritmicamente marcado por instrumentos com samples, bem conseguidos da música gospel mundial e uma temática crítica que encontra busca, inspiração e fundamento no cristianismo. Kublanziz escolheu o mês de novembro para lançar o CD em Luanda e Cabina, a sua terra natal. Kublanziz está aqui conosco no estúdio, é pela primeira vez que vem para o Hip Hop Eclésia, o Supremo Tribunal do Hip Hop Nacional. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito bem, então, está marcado mesmo para novembro, dia 3, o lançamento desta obra discográfica? Sim, está marcado para novembro, propriamente no dia 3, a primeira semana, a primeira fim de semana do mês de novembro. Muito bem, o que é que os amigos da música rap podem encontrar neste álbum? Homem de Muita Fé. Posso dizer que Homem de Muita Fé retrata simplesmente uma maneira de busca, é o poder mental, aquilo que Deus disponibilizou para que a gente consiga tirar do nada alguma coisa e materializar. Que coisas são estas que você traga neste álbum musical? Eu trago o meu álbum, trabalhando com pessoas que antes eu ouvia falar, por exemplo, do MC K, eu ouvia falar do MC K e ouvia a sua música, mas hoje estou diretamente ligado a ele, mas do nada eu pude fazer isso. O seu álbum vem pela Massa K Produções? Tem o apadriamento da Massa K Produções. Muito bem, nesta nota introdutória que eu fiz, e claro, fiz referência a uma particularidade sua, que é a música gospel, que é a sua base de inspiração. É mesmo esta. Como é que o seu faz, essa fusão entre o rap e a música gospel, para dar esta música agradável, se ouvir, que nós acabamos de escutar há pouco tempo? Qual é o segredo para isso? Acho que é ter Cristo no coração. Eu vejo, tenho Jesus como o maior revolucionário que já existiu. Porque ele revolucionou a vida, em geral. Morreu já. É cristão. Sou. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de si, vamos deixar um pouco de lado o álbum Homem de Muita Fé. Desde quando ele começou a cantar? Aproximadamente 15 anos. 15 anos. É muito tempo. Muita música, já. Mas sempre lá em Cabinda? Já vivi no Lubango, vivi um pouco cá em Luanda uns 4 anos, talvez. Esta é a sua primeira obra discográfica? É, sim. Nós já tivemos umas competências, mas foi regional, em Cabinda. E por que é que não chegaram aqui em Luanda? Acho que chegaram assim por inter... e não foram bem ouvidos. É, sim, é um circuito de faixas. É, sim, é um circuito de faixas. É, sim. Muito bem, muito bem. O que é de eu identificar aquilo que eu faço... é uma base, mas ouvindo bem o álbum, nós veremos que tem vários temas aí desenvolvidos, claro. O que é de rap, não? É rap, não. O que outros temas podemos encontrar? Por exemplo, há um tema que eu falo da minha filha, e há um tema que eu retrato, por exemplo, da diferença racial e social, a música número 5, Preto e Pobre do Bairro, e há... tem músicas assim, e há... Em quem é que tu te inspiras, para poder... em quem é que tu te inspiraste para... além de Cristo, claro, já quis dizer, mas outras inspirações de pessoas que já fazem rap? Têm muito respeito pelas pessoas que dão o seu melhor, assim, de fazer aquela coisa que gostam de fazer, e que, simplesmente, não têm grandes influências em termos materiais para fazer a coisa que querem fazer. Então, e há, conseguem fazer isso, e há, conseguem fazer isso, mas não tenho, simplesmente, propriamente, alguém a apontar, sabe, mas eu, pelo menos, as pessoas que, por exemplo, o Kuklev, faz a Massa Kappa em si, a maior parte dos elementos da Massa Kappa, deram o seu melhor, a fim de que o rap em Angola se tornasse rap mesmo, eu tenho certeza disso, por exemplo, mesmo um kid, conforme ele tem a sua carreira, porque não é fácil fazer música mesmo, principalmente o rap Andeguão, há sempre aquelas barreiras, sabe, essas barreiras também encontraste em Kabila? Também, lá onde eu encontrei primeiramente, já, sempre passamos por isso, e as pessoas, quem faz rap, quando faz rap há muito tempo, sabe que tivemos que gravar ao relento, e tivemos que gravar diretamente o microfone na boca, e gravar, quando falha, falha, é daquele tempo, assim, é mais ou menos isso. Tiveste muitas dificuldades para poder gravar este disco? Este disco, acho que é a terceira vez que fazemos, e vai sair agora, porque já tinha desaparecido, por duas vezes, no computador. Desaparecido? Misteriosamente. E não sou o primeiro rap a dizer isso, porque isso acontece muito, não apenas no rap, mas em outros estilos musicais, isso acontece. A música no computador, ou as músicas no computador, e a maquete simplesmente desaparece, perde um erro no disco. As falhas das críticas, não é, as tecnologias de informação e utilização. Este é o seu primeiro projeto musical? Bom, a solo, acho que é o segundo, porque tive um EP, e há umas músicas, mas aquilo é muito, muito particular, foram mais reclamações, quando eu vivia no Lubango, aí eu cantava, solidão. Nada a ver com o rap? É rap. É rap também. É rap. É muito frustrado. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Muito bem, esta música que está aí do fundo também é de Koblanzize, Homem de Muita Feia, o título desta obra que vai estar à disposição do público a partir do próximo dia 3 de novembro.